Fala atleta, tudo bem? Eu sou o Vinícius Mazzaro, sou da Disposição e hoje nós vamos começar uma série de entrevistas chamada Carona com Disposição O que nós vamos fazer nessa série é convidar pessoas ligadas ao esporte atletas, treinadores, qualquer pessoa que tenha alguma ligação direta com o esporte um bate-papo descontraído, uma conversa informal mas falar de metas, de objetivos, de forma de trabalho, de treinamento e tudo mais E hoje pra começar, José Heraldo de Lima ele que em 2017 conquistou, bateu o recorde da Marataupe Hill na Serra do Rio do Rastro e essa semana ele volta pra lá defendendo o título então nós vamos ver o que mudou nesse um ano em que ele foi lá como um desconhecido e tá voltando agora pra defender o título então vamos lá pra essa conversa Boa tarde Tudo bem? Beleza, garoto? Beleza, você? Bom E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo e você? Como vai os treinos? Melhorou? Sarou da sua gripe? Melhorei, graças a Deus Melhorei, graças a Deus Você vai pra onde agora? Onde você vai treinar? Você vai fazer o que? Eu ia rodar um pouco Você quer rodar onde? Onde você quiser Você quer ir lá? Você quer ir pro Rio do Rastro? Nós já vamos Eu não sei Onde você iria fazer treino hoje? Eu treino geralmente no Parque Gringal ou na Raca Nela Tanto faz ali Então vamos lá na Raca Fica melhor pra filmar Como você contou lá no Eu Tenho Disposição você falou que no ano passado você chegou lá na Uph Hill como um desconhecido Ninguém sabia quem era o Heraldo E aí como se fosse do nada O cara foi lá e quebrou Bateu o recorde E como é que é agora voltar lá? São os metros sinais Últimas passadas Cresce nos aplaudos Cresce no grito Vem pra vencer Vem pra você Vem pra você Vai pra faixa O nosso campeão Juscel Nooooooo Vai barulho pro campeão Vai barulho pro campeão Vai barulho pro campeão Então agora Nossa É tudo diferente As sensações assim Muito Muito boas né E agora eu sou referência né Como eu ganhei o partido recorde Eu me tornei referência Então eu sei que esse ano A prova vai ser totalmente diferente Assim até os adversários vão Acho que vão tentar me acompanhar Como estratégia né E a preparação também foi bastante diferente Consegui treinar bem mais que o ano passado É o ano passado foi meio na correria né Foi meio apertado Foi meio no susto ali Foi meio no susto Mas esse ano eu consegui me programar bem né Então tá bem bacana assim né E o que que mudou de lá Porque além da uphill né Do record da uphill Você ainda teve o Wings for life né Isso Outra surpresa grande assim Uma prova que também De dimensão muito grande né Então Consegui vencer e bater o recorde brasileiro Então são dois recordes Duas provas grandes Em um ano Em um ano Então assim Me tornei referência mesmo As provas de longa distância Provas mais Mais difíceis Então Assim Muitas coisas mudaram né Então no ano passado Não tinha apoio assim De nenhuma empresa De nada Grande assim Então Depois da Mizuno Up Hill Eu consegui o patrocínio Consegui fejar um contrato com a Mizuno Com a própria Mizuno Isso Esse ano vou correr pela Mizuno lá Além de algumas empresas Que Entraram também Como a A Valiari É A Maxi Recovery Que é uma bota de recuperação Que Ah eu já vi Já vi Trabalha com o pessoal dos clubes de futebol aí Tem também a Bysoft Que é uma empresa aqui de Maringá Mas é uma empresa que representa a Microsoft no Brasil Ah sei Ela revende o sistema Isso O software da Microsoft É Então assim São umas empresas Foi importante Isso Tá bem bacana assim Que legal Aí tem o apoio Que eu tenho sempre Mesmo antes de ser campeão do Up Hill Eu já tinha Da minha Pessoa da minha igreja Da Assembleia de Deus né Que sempre me apoiaram Então É até você fala no Eu Tenho Disposição Isso Que no momento difícil Foram eles os principais iniciativações É Com o Atlético em frente eu também Passei por muitas dificuldades Uma dessas foi em 2011 né Voltei a ter uma nova queda no meu rendimento Quando eu entrei em overtraining novamente Perdi todos os meus patrocínios Eu tava prestes a abandonar ali Como eu tenho família Tenho dois filhos Já não tinha mais recurso pra me manter como atleta O pastor da nossa igreja nos procurou Queria saber como e de que forma ele poderia nos ajudar Nos manter como atleta Que ele considerava como uma profissão também E uma forma de evangelizar né A igreja começou a nos apoiar E foi a única ajuda que nós tivemos no momento Continua me ajudando tanto na oração e tudo mais E você tem feito prova fora aqui de Maringá? Então eu foquei mais nessas provas principais Nas duas? Isso, nas duas Então assim, eu acabei que nem competindo mais nas provas de 5, 10 provas mais regionais Eu acabei não competindo mais Focando mesmo nessas provas Até porque o tempo é curto assim pra mim ter que treinar e focar em várias provas Porque você tem atividade do clube né É, eu tenho atividade do clube Eu tenho que fazer faculdade de manhã Tem uma série de outras coisas Então eu tenho que focar em algumas provas principais no ano Pra poder conseguir treinar bem Você já tinha feito maratona né? Antes da uphill Não foi sua primeira maratona Eu até brinquei no começo Que era do nada Você foi lá e ganhou Mas a gente sabe de toda a preparação Eu vi um vídeo seu Depois da Wings Far Life Que você dizia que nunca tinha passado de 42km Isso Eu vi seu Você falava que foi surpresa inclusive pra você né? Chegar no 63km E como que foi assim? Como que você já almejava isso? Mas era uma coisa que você não tinha feito? Ou simplesmente foi... Você foi até onde seu corpo aguentou? Assim como a uphill A Wings Far Life também foi um sonho assim né? Eu almejava, lógico Eu nunca tinha feito uma prova acima de 42km Mas eu gostaria muito de correr Era um sonho correr acima de 60km Então acabou que deu certo Legal Correi quase 64km Então foi muito bacana E é o décimo segundo do mundo? O décimo terceiro? Foi o décimo segundo do mundo Em alguns momentos Quando a prova é uma prova simultânea Acontece em vários países Em alguns momentos eu cheguei a ficar em terceiro do mundo né? Que legal Aí eu fiquei em décimo segundo do mundo Melhorando várias posições do brasileiro no ano anterior né? Eu olhei a listagem lá no site e tem um que é por aplicativo né? Ele não participou exatamente da prova Isso Tem algumas pessoas que correm pelo aplicativo Eu posso por exemplo correr aqui num dia que não está sendo a prova? Não, não Num local que não está sendo a prova né? Num local que não está sendo a prova Tem que ser no mesmo dia Mesmo dia, mesmo horário Eles te mandam uma senha lá no aplicativo Entendi Então não precisaria A sua foi no Rio de Janeiro A minha foi no Rio É Eu não precisaria ir lá pro Rio de Janeiro pra correr Poderia fazer aqui Poderia fazer aqui Você faz inscrição Igual todo mundo faz E aí eles te mandam essa senha Como aquelas corridas virtuais que estão em moda aí né? Isso Legal É uma prova muito inovadora assim É um conceito único assim no mundo né? Que acontece simultaneamente assim É bem legal a ideia deles né? Que o carro vai seguindo e vai eliminando as pessoas né? É achei bem legal E das duas Claro que as distâncias são diferentes Os percursos Dizem que no Rio de Janeiro os percursos são mais planos né? A uphill é mais difícil que o Rio de Janeiro? Ou é Pela distância assim A Wings 4Live acabou sendo mais difícil? Bom A Wings eu acabei correndo Assim Muito próximo da minha zona de conforto ali Assim eu digo A questão da dificuldade do percurso mesmo né? Sim Mas chega um certo momento que vai acabando suas energias ali Então vai ficando difícil Já a Mizuna uphill não É dificuldade desde o início A prova é muito sinuosa Muitas subidas né? Muitas subidas Principalmente no final ali né? Que é bem sinuoso Principalmente no final Então é Sofre bem mais na Mizuna uphill Acho que é bem mais difícil É Eu tenho Como a gente faz cobertura também de Motonbikes Ciclismo Tem um pessoal que falou que tem um ponto da Da serra lá da Serra do Rio do Raço Onde é o uphill Que se descer da bicicleta não sobe de novo Não sobe Porque é de tão íngreme que é o É muito íngreme A Wings for Life acaba sendo pior Pelo Pela distância Por não ter uma distância É Você não sabe a hora que você vai chegar né? Você chega realmente no limite? No limite Cheguei no limite Limite máximo assim Nossa Não tinha mais condições Acho que 100 metros a mais ali E você sabia que não tinha mais ninguém? Que ele já tinha passado todo mundo? Claro que chegou uma hora que o carro chegou perto de você E aí você sabe que não tem mais ninguém Mas há algum tempo antes você já sabia? Não Eu fiquei sabendo assim pouco tempo antes Assim no quilômetro Eu fui até os 63 e 700 Nos 62 e 700 eu tive que caminhar Não aguentava mais correr Parei para tomar água e jogar um gelo Que estava muito quente Já era meio dia alguma coisa lá no Rio Começou 7 horas? Começou 7 horas E aí eu não consegui correr mais Travou tudo Faltou energia Então é Eu tive que caminhar e demorei 18 minutos para caminhar um quilômetro Caramba Então quer dizer Se eu não tivesse chegado nessas condições Eu teria corrido mais que 63 Se o seu corpo aguentasse mais você teria ido? É que na verdade eu sofri um Tive uma dificuldade na reposição de carboidratos Durante a prova Então eu tive Eu não consegui fazer essa reposição depois do quilômetro 25 Então do quilômetro 25 até o final eu fui só na água assim Então faltou energia mesmo Eu usei tudo o estoque de glicogênio que eu tinha e acabou tudo Aí no último quilômetro eu fiquei sabendo Porque quando eu comecei a caminhar eu fiquei no desespero ali né Corri até aqui e agora o cara vem e vai passar porque eu não tinha reação nenhuma mais E aí acho que uns 500 metros depois eu fiquei sabendo acho que veio o motoqueiro Acho que estava com o segundo e avisou para o outro que só tinha eu correndo na prova ainda Entendi Avisou para o batedor que estava com você Avisou para o batedor que estava comigo O motoqueiro não pode ficar sabendo Entendi Essa vozinha é da Lilian A gente não quer aparecer a esposa do Heraldo Ela está sendo escondidinha ali É que em cada país tem dois ciclistas profissionais que são contratados E na bike deles vai um chip Para saber onde o campeão está indo Qual local que a pessoa está né Entendi Então nem eles mesmo podem falar nada para mim Se tem mais alguém correndo Eles sabem logicamente que eles tem um contato direto Mas eles não podiam falar para mim se tinha mais alguém correndo Como que estava Então eu fiquei meio de um desespero Mas quando eu ouvi o cara falando que eu era o único que estava correndo no Brasil Eu já sabia que era campeão Eu já comemorei ele mesmo E você estava acompanhando a distância? Você já tinha percorrido pelo seu... Eu acompanhei até o plano de 58 Porque o meu relógio acabou a bateria no plano de 58 E aí eu não consegui Então foi surpresa também para você Mas tinha as marcações Durante o percurso tinha as marcações Ah, ele tem um percurso pré-definido Tem um percurso pré-definido já né Ah, entendi Eu achei que o batedor ia puxando e... Não, mas ele já tem um trajeto pré-definido No rio ali, largou da praia do Recreio e foi sentido o rio Aí deu, acho que 45 km mais ou menos Em linha reta Entendi E depois ficou fazendo... Se tivesse mais alguém correndo E ficamos fazendo um circuito ali no rio de 12 km Uma volta lá dentro da cidade mesmo Ah, até que era um bom... Era um bom percurso né Assim, no momento que tava na beira-mar ali era bom Porque tinha que a brisa Mas a hora que ficou só no centro do rio já tava muito quente Ficou muito difícil de correr No rio de janeiro não é... Não é uma temperatura agradável Foi mais um fator assim que acabou dificultando ainda mais a prova né E dessas duas sensações aí, qual foi a melhor? Cara, eu não sei nem como comparar assim Porque foi tão diferente Eu não esperava nenhuma das duas, eu esperava Sim, sim Mas foram sensações assim incríveis assim Que eu guardo... Vou guardar pra sempre assim A Mizunape Rio porque eu já... Não esperava mais uma vitória numa prova tão grande né Aí após a Mizunape Rio Começou... Comecei a renovar os sonhos que eu tinha lá atrás e coisa e tal Coisa tinha deixado de lado É Então a Winx foi mais uma surpresa boa Mas eu tava treinando muito bem pra ela Eu não treinei muito pra competir Então tava confiante que ia dar certo correr acima dos 60 quilômetros E o recorde brasileiro era 58 quilômetros Ah, então a hora que acabou a bateria É, foi bem novo Você já sabia que tinha batido o recorde no Brasil É Que legal As duas foi muito bacana E a Winx é assim O campeão de cada cidade no mundo Ele escolhe correr em qualquer país no ano seguinte Então aqui no Brasil tinha vários estrangeiros que ganharam no ano passado Algumas cidades na Europa Na Ásia Você escolhe e você é levado pela organização Isso, pela organização Legal Então, já escolheu pra onde você vai ou ainda não? Não escolhi É muito cedo ainda né? Porque eles lançam a cidade sede em outubro agora né Ah, entendi E a partir daí eu acho que vou poder escolher o país que eu vou fazer no ano que vem Entendi, mas tem algum assim que você pensa e fala que esse seria legal daí? Assim, eu tenho, desde sempre eu tenho pensado em correr na Europa né Porque valia várias coisas assim Escolher um percurso plano, escolher um clima que seja bacana pra tentar melhorar essa marca aí dos 64km Entendi Que legal Tomara que dê certo Um país que você goste Que você tenha esse sonho E conhecer um lugar diferente também Sempre bom né? Hoje você tá com 36 anos Hoje 36 anos Eu gosto muito de futebol, acompanho muito futebol E eu vejo jogadores quando eles chegam na casa dos 30 anos Que os treinadores, os comentaristas, eles falam que eles estão no ápice da forma física, da habilidade e tudo mais Você acha que hoje é o seu ápice ou você tem ainda mais lenha pra queimar aí? Assim, a idade eu acho que logicamente que eu não posso negar que influencia né Mas... Positiva e negativamente né? Isso Porque ganha experiência e perde força física Mas assim, a vontade da pessoa querer continuar acho que é um fator que acaba levando a gente um pouquinho além né Sim E eu acho que eu me identifiquei muito agora com provas de longa distância As provas que eu me identifiquei então acho que eu tô num momento muito bom agora e acredito que ainda vou levar isso aí por um tempo ainda Mas a forma é a melhor, você já sentiu o seu corpo ou não? Claro que se a gente pegar quando você começou com 16, 17 anos não dá pra comparar né? A disposição física que tem né? Mas hoje é um monte de coisa aliada né? Técnica, é consciência do que tá fazendo né? O aprendizado que você teve, que você tá tendo com a faculdade né? Isso tudo soma hoje? Tudo isso soma Então assim, a gente acaba perdendo um pouquinho por conta da idade mas acaba somando outras coisas que acabam ficando meio que equipar ali né? Sim A perca, você acaba ganhando um pouquinho do outro lado ali de experiência, de um acompanhamento nutricional que eu tenho hoje Sim Eu não tinha quando eu era mais novo né? Então tem tudo isso aí né? Antes comia qualquer coisa e dormia de qualquer jeito e tava bom né? Então os cuidados são bem maiores hoje né? Eu tenho acompanhamento nutricional, eu tenho uma parceria com um restaurante de comida balanceada então eu faço uma alimentação saudável né? Então tudo isso acaba somando bastante pra que a gente continue tendo bons resultados né? Por que que acontece isso? Nossa, você sua hein? Tá nervoso? Eu acho que eu fiquei tenso então Achei que a gente ia ficar de boa aqui, tem uma câmera ali O Wings tava de boa Quando você chegou na Wings for Life, o pessoal te reconheceu? Sabia que era você campeão da UPHill? Já teve essa recepção assim ou não sabia? Não, não sabia, assim foram poucas pessoas que me reconheceram assim Tinha um amigo lá do Rio que eu conheço já há bastante tempo Ele era um dos favoritos né também E aí ele me viu lá e me reconheceu, mas assim eu cheguei meio que de surpresa também Cheguei no sábado, nós chegamos no sábado lá e já corri no domingo de manhãzinho Chegou pra prova né? Cheguei pra prova Eu vi uma entrevista sua com o de vocês né? Do canal Corredores E ele... aquela entrevista foi onde? Aquela foi... Foi no Rio de Janeiro Foi no Rio Foi no Rio Só que foi na Maratona do Rio Acho que um mês depois eu acho Aí você não foi pra correr? Não fui pra correr, fui convidado pela organização pra estar presente lá e... Ah, entendi Mas foi bacana demais, aí lá tive muito reconhecimento Aí já era... Aí já tinha reconhecido bastante É Entendi Mas lá na Winx eu fiquei mais... a Lilia, minha esposa ficou mais conhecida do que eu Eu vi o vídeo da Lilia No close a esposa tremendo chorando aqui do meu lado Que isso! Parabéns José Geraldo campeão recordista da prova E ela ficou na arena então a gente sai correndo 60km pra frente Eu vi... é Ninguém tá te vendo lá Mas na arena ali tem um telão Tinha um telão Tinha um telão, é Tem um telão dentro lá Eu vi uma imagem Então foi... Promoção pros dois lados Que bom O narrador foi lá entrevistar você né Lilia O narrador precisa tirar foto do amigo E tava preparado pra ser reconhecido assim pelas pessoas? Ou foi novidade pra você assim? Eu me senti assim... Realizado e valorizado pelo que eu faço ali né? Foi muito bacana Esse ser valorizado pelo que eu faço é bem interessante As pessoas elas veem... Às vezes elas veem só o resultado né? Só o resultado Vão ver o dia a dia né? Ou ter que cuidar do clube, ter que cuidar da faculdade, família né? Que você tem dois filhos? Dois filhos Dois filhos Então... Tudo isso aí É... Graças a Deus hoje eu tenho esse apoio de grandes empresas, até empresas internacionais Então eu tô muito feliz de ter conquistado isso assim A grande conquista assim do esporte né? Não seria grande conquista, a grande lição que ele dá né? Que é a perseverança E não desistir dos seus sonhos assim né? Exatamente, não desistir E isso nos motiva a continuar Por isso que eu te falo, eu tô 36 anos hoje mas... O desejo de continuar é muito grande Igual quando eu tinha 20, tava começando e tinha muitos sonhos né? Sim E durante a carreira os sonhos vai se reformulando Eles mudam né? Vai se reformulando Aquele não deu certo e eu reformula ele e vai... E vai indo e... E são os sonhos que nos leva a ir além então... Assim... Os resultados, o reconhecimento que a gente tá tendo hoje... Eu acho que isso nos motiva a continuar... Continuar motivado... Assim... Pra... É... Continuar sonhando É... E sonhar é sempre importante né? Sempre importante É... É o sonho que mantém né? Aqui no Brasil tem alguma prova que você... É... Nunca participou que você gostaria ou refazer alguma... Pra... Pra realmente comparar... O seu desempenho anterior... Com o desempenho atual... Tem alguma... Eu acho que não... Porque como eu parti pra outro formato de corridas... Como eu... Me identifiquei muito agora com as provas de longa distância... Eu acho que foi uma prova que... Que eu me identifiquei de verdade né? Porque eu sempre corri provas mais curtas né? Sim E eu percebi que agora que eu... Me identifiquei com essas provas... Então aqui no Brasil tem poucas provas assim... Desse formato né? Tem algumas provas de aventura... Que eu... Que eu vou... Futuramente fazer... Que é diferente né? É diferente... É uma pegada diferente... É diferente... Mas assim... Das que eu fazia antes... Eu acho que não tem nenhuma assim... Que eu... Tenha um desejo assim... Tão grande de fazer né? E essas de aventura assim... Tipo na aventura... Tipo... Indômite... É... Indômite... Elas tem uma preparação diferente né? Tem uma preparação diferente... É isso aí... Eu já fui fotografar... Ou na aventura... Ou no guardelar... É assim... Pra nós fotografarmos... É cansativo... Porque precisa... A gente... A gente vai no percurso né? Então a gente precisou... Entrar em rio... Subir em morro... E tudo mais... Então... É... Ele é pesado pra nós... É... Então até aí o treino é diferente... É... Então você precisa... Então tem toda uma preparação específica pra isso né? Esse é uma... Um desejo que você tem pra prova... Pra logo... Ou pra... Pra muito tempo... Pra frente? Eu acho que não vai demorar muito... Acho que em breve eu vou estar correndo essas provas também... Porque... Mesmo o treino sendo diferente... Mas é uma prova que se aproxima muito das provas longas assim... De ultramaratona né? Sim... Então... Dá pra... Nesse meio tempo aí... Correr uma... E outra... É... Na... Na... Na preparação né? Sim... Durante a preparação... Aqui... Aqui em Maringá a gente tem... Aqui na região né? A gente tem a... A rota das catedrais... Pretende fazer ou não? Então esse ano... Inclusive nós... Nosso grupo foi convidado pra fazer esse ano... Aham... É... Esse ano eles... São 120km... 120km... É... Só que esse ano eles vão mudar um pouquinho... Eles vão fazer... A opção de fazer... É... Revezamento também... Ah tá... O ano passado tinha distâncias menores né? Mas não tinha revezamento... Não tinha revezamento... Esse ano vai ter o revezamento... Possivelmente nós vamos... Vamos estar participando sim... Ah que legal... Fazer... Aqui no Brasil... Aqui no Brasil não... Não... É que aqui no Brasil tem poucas provas assim... Que tem uma estrutura que te ofereça... Condições de participar... Né? Igual tem... Não tem provas tão tradicionais assim... De longa distância... De ultramaratonas né? Essas provas... É que é um cuidado... Muito especial assim... Em relação a... Os atletas assim... A hidratação... E... O suporte médico... Essas coisas todas né? Essas duas provas assim... Acabou mudando tudo... Porque... A princípio nós queríamos lá... Pra... Ter um conhecimento da prova... Pra poder... Passar pros alunos e tudo mais... Assim... Não... Pretensões de ganhar... E... Tornar campeão e coisa... Coisa e tal né? E acabou que eu me tornei campeão... E renovou essa... Essa... Vontade de voltar a ser atleta... Porque a ideia era... Fortalecer mesmo o nome do clube... Como eu já tinha o desejo de... Desejo assim... Eu achava que eu já ia me aposentar como atleta... Então eu falei... Eu vou pra essas provas... Pra... Fortalecer o nome do clube... E conhecer provas novas... E pelo menos você conhece... Pra você falar com propriedade dos seus alunos... Isso... Sim... Então... Além de conhecer... Eu acabei me tornando campeão... E renovando o desejo de... Continuar sendo atleta... Foi muito melhor do que você esperava... Muito melhor do que eu esperava... Conseguindo esse patrocínio... Por exemplo... Da Mizuno... Que ela tá diretamente ligada ao esporte né? Aham... Eles fazem algumas exigências... De provas pra você participar ou não? Eles não... Pra esse ano... Eles me deixaram meio... Assim... Eles falam... Eu gostaria que você participasse de algumas provas... Eles não exigem né? Ah... Entendi... Eles dão aquelas opções ali... Eles tem algumas provas que eles patrocinam... Que eles gostam... A importância tá lá... É... Mas assim... De exigir mesmo... Não teve... Nenhuma exigência... Exigência assim não... Geraldo... Muito obrigado por estrear mais um... Nossa... Mais um quadro nosso aqui... Obrigadão aí pela... Boa prova na UP Hill... Obrigadão... Sorte... Tenho certeza que você se preparou pra isso... Apesar de ter ficado doente por esses dias... Não... Mas obrigado... Nas vésperas... Mas... Obrigado a disposição... Sempre abrindo as portas pra mim aí... Eu tô muito feliz... Muito agradecido mesmo... Vocês estão sempre sendo pioneiros assim... Em divulgar meu trabalho... Divulgar minha história aí... Então eu sou agradecido eternamente aí... Para o trabalho de vocês... Muito obrigado... Parabéns mesmo... Valeu... Boa prova... Que conversa boa hein... Geraldo... Muita história no esporte... Vem de treinamento... Vem de... Vem de uma... De uma... É... Lá na infância... Um treinador falou pra ele... Que ele não tinha jeito pro esporte... E aí... No último ano... Vem... Vem... Vem simplesmente batendo recordes... Passou assim... De ser conhecido... No cenário local... Aqui em Maringá... Pra ser conhecido nacional... Até mundialmente... Tá entre os... Doze... Melhores tempos da Wings for Life... É isso aí... Espero que a gente... Em breve... Tenha um novo convidado... Até mais... Valeu...